Ele falou que pro céu não vou subir, que ele pode me impedir É mentira dele Tá espalhando que eu gosto do pecado, que estou quase derrotado É mentira dele Ele me acusa dizendo que não sou crente, quer roubar a minha mente É mentira dele É só mentira que ele vive inventando, mas tem crente acreditando Na mentira dele É mentiroso, foi expulso lá do céu Não diz verdade pra ganhar nem um milhão Mas foi julgado e o seu fim vai ser cruel Lá no inferno essas mentiras acabarão É mentiroso, é inimigo de Jesus Mas conhecido como um grande enganador Sua derrota foi marcada lá na cruz Mentira morre junto com seu criador Ele falou que não parou pra orar, nem tampouco genjoar É mentira dele É mentira dele Anda falando que canto desafinado, que meu hino está errado É mentira dele Tá espalhando que ser crente é muito triste, que o inferno não me exige, meu Deus do céu É mentira dele Pega mentira e faz dela um bordão pra ganhar população Com essa mentira dele É mentira dele É mentiroso, foi expulso lá do céu Não diz verdade pra ganhar nem um milhão Mas foi julgado e o seu fim vai ser cruel Lá no inferno essas mentiras acabarão É mentiroso, é inimigo de Jesus Mas conhecido como um grande enganador Sua derrota foi marcada lá na cruz Mentira morre junto com seu criador Oh, 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 oh O que é isso?